A Dama e o Vagabundo Só pra me apaixonar Tô achando que esse conto de Dama e Vagabundo Foi escrito pra gente se amar Ela mora no castelo, uma maçã, uma beira-mar Ele a conheceu na pista e lhe tirou pra dançar Na hora o mundo parou pra nós dois Ela é toda patricinha fazendo faculdade Ele gosta de barzinho, é doutor da night Mas agora mudou, a vida mudou Não importa o que vão falar, podem falar Nunca acreditei nessa lenda que os opostos se atraem Mas eu encontrei a minha outra metade Fogo, gelo, terra e céu Mas tá rolando um sentimento de verdade Você veio do país das maravilhas Só pra me apaixonar Tô achando que esse conto de Dama e Vagabundo Foi escrito pra gente se amar Contra tudo e contra todos a gente vai ficar Ela mora num castelo, uma maçã, uma beira-mar Ele a conheceu na pista e lhe tirou pra dançar Na hora o mundo parou pra nós dois Ela é toda patricinha fazendo faculdade Ele gosta de barzinho, é doutor da night Mas agora mudou, a vida mudou Não importa o que vão falar, podem falar Nunca acreditei nessa lenda que os opostos se atraem Mas eu encontrei a minha outra metade Fogo, gelo, terra e céu Mas tá rolando um sentimento de verdade Você veio do país das maravilhas Só pra me apaixonar Tô achando que esse conto de Dama e Vagabundo Foi escrito pra gente se amar Você veio do país das maravilhas Só pra me apaixonar Tô achando que esse conto de Dama e Vagabundo Foi escrito pra gente se amar Contra tudo e contra todos a gente vai ficar Você veio do país das maravilhas Só pra me apaixonar Tô achando que esse conto de Dama e Vagabundo Foi escrito pra gente se amar Você veio do país das maravilhas Tô achando que esse conto de Dama e Vagabundo Foi escrito pra gente se amar Tô achando que esse conto de Dama e Vagabundo É sua É sua